Aqui o garoto, vamos lá, é garotinho, não é grande, essa é pequena, deve dar uns 10 quilos só, tá bom, 10 e meio e filma, e é tudo fecha, valeu, também embuchou a isca aí, tá aí pessoal, um flechinha, filhotão, vai crescer, vai crescer bem, vai para a água, vamos lá garotinho, vai embora, isso, dá aí garoto, beleza, então pessoal, nós estamos aqui em Tutóia, tá, pescando com o meu amigo Chomo aqui, é isso aí, mais uma né, é isso aí, mais uma pescaria junto aí, pousada, baluarte, tá, do, do Patterson, é isso aí, amigo Patterson aí, é isso aí pessoal, vale a pena vir aqui cara, Tá, Tutóia, Maranhão, vamos em frente, Lençóis Maranhense, Lençóis Maranhense, além da pescaria, turismo, exatamente, vamos nessa. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Valeu, valeu garotinho, venha garotinho, boa, 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 louro, bora, não vamos deixar escapar esses bichos aí não, Ele vai pra filmar esse danado aqui, cara. Aí, o danadinho ali, ó. Ah, gurei. Boa, Loro. A tatu a linha veio junto, ó. Nós já tiramos ela aí. Guia de pesca é isso aí, cara. Aí o louro aí. Agora ele vai ajeitar. Eu vou pegar o peixe aqui. Pode soltar. Ele vai ajeitar a linha que tá enroscada com a do companheiro. Enquanto isso, nós vamos para mais uma soltura de outro peixe. É isso aí. Beleza? Vamos pro lado de cá, Fragoso. Vem cá, Fragoso. Vamos soltar o bichinho aí. Vai lá. Aê, beleza. Muito bom. É isso aí, pessoal. Pescar com um profissional é isso aí. É isso aí. Já estamos aqui com o louro, guia de pesca. Patterson, ele possui três embarcações. Então, ele pilota uma, daí tem mais dois piloteiros. E nós estamos aqui com o louro. Beleza? Profissional, minha gente. Sabe onde que tá o peixe. Ô, louro. É isso aí, louro. É isso aí, cara. Aê, beleza. Valeu. Vamos em frente. Vamos pegar mais um aí. Aê, Choma. Olha aí o Choma aí, cara. Que pegada, rapaz. Vem aí, louro. Venha, louro. Vem aí, louro. É. É. Olha aí, vem com boca aberta o bicho aí, ó. Aê. Lauro, esse é teu. Aaaaaaah. Sem dar trabalho. Buleco, não passa a barra, hein, cara. Aí, ó. Viu? Isso aí não dá trabalho, não encosta a mão. Preservação 100% aqui, pô. Camarão cinza aqui, ó. Lagoinha, meu amigo Pietro Moro, tá fazendo sucesso aqui. Já tá na hora mexendo no líder aqui, viu, de conta. É, né? O véu tá tudo puído já. Vai mais um aqui, depois eu vou mexer no líder. Isso, ó, bateu de volta, hein. Aí, aí. É, Choma, é. Boa, Choma. Aê, garoto. É isso aí, ó. O Choma tá com mais um aí, gente. Vamos ver, vai mostrar a cara, né, Choma. Vamos lá. Faz um frechinha. Faz um frechinha, bonito. Frechinha, frechinha, nós vamos fazer um arco. Só tá faltando um arco agora. Maior que tá aqui, ó. As frechas, tá tudo aqui. Olha aqui, ó. Lindo, lindo peixe. Vai pra vida. Solta, Choma. Boa, Choma. Aê, foi que foi. E meio de novo. Pegou? Agora eles estão com fome, cara. É, aqui, ó. Mais um aqui do Choma aí. Vamos lá, Choma. Bateu, escapou e pegou de volta. É, Robalos. 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 Hoje eu estava a zero Robalos. Agora eu estou a five Robalos. Embarcou. Ele embarcou-se sozinho, Choma? Sozinho. Ele veio aqui. Você é o Choma da turma do Choma, sou. Prazer em conhecê-lo. Vem me cumprimentar. Então, é isso aí, Paulo. Vem me cumprimentar. Espetacular pescaria. Muito boa. Começando o primeiro dia já com diversos peixes. Muito boa mesmo. Temos que dar serviço para o nosso amigo aí, para o Fragoso. O louro aí é especialista. Esse aqui é o louro. É, isso aí. Trabalhava na Ana Maria Braga. Que agora está aqui. Que a gente trocou. Que estava muito pouco salário lá, né? Peixe bom. Mais um peixe, Tom. E eles são tudo esperto, Choma. Boa, graças a Deus. Maré correndo de acordo. Água boa. Tempo bom. Sem vento. Sem vento. Uma brisazinha só para refrescar a gente, né? Esse carro está refrescando. E mão para mais um aí. Tá aí, pessoal. Iniciando um passeio maravilhoso. Nós estamos aqui em Tutóia. Saímos da pousada Baluarte para pequenos lençóis maranhenses, minha gente. Vamos nessa aí. Vai ser uma experiência para mim a primeira vez. Outros já conhecem aqui, mas diz que é maravilhoso. Nosso motorista falou se queria com emoção ou sem emoção. Nós pedimos com emoção. Vamos lá, piazada. É isso aí. Vai descer. Vai descer ou não? Desceu. Olha só, pessoal. Que maravilha isso aqui. Parada. É só vendo mesmo, cara. Vai ser um coelhão do dia. Não dá para a alma aqui nessa gente. Como o Rudy falou, nada como estar presente para ver isso aí. Aí, pessoal. Essas baguas aqui, tudo de água doce, minha gente. Coisa mais linda. Então, pessoal, é isso aí. Nós estamos aqui em umas cabanas, aqui onde o pessoal serve uma água, água de coco, umas bebidas e tudo mais, bem no meio dos lençóis maranhenses. E aí vai uma dica para você que gosta de pescar um robalo. Vem para a tutoia, fica na pousada Baluarte. Fala com o Patterson que você vai ter tanto a pescaria quanto esse passeio maravilhoso que são os lençóis. Aí você pode usufruir de passeios de bugue, viver algumas emoções em cima das dunas e tomar um banho nessas águas dos lençóis, que é tudo água doce. Isso é uma maravilha. Calor de mais de 30 ou mais de 30 graus. Então, está aí a dica, minha gente. Dá para conciliar uma pescaria com a família e um passeio maravilhoso nessa região aqui. Valeu? Venha que vale a pena. Vamos mudar, porque aqui não sai mais do que isso aí. Então vamos mudar. Boa tarde, hein? Vem, Loro. Vamos para outro lugar? O último arremesso aqui. Vou pegar um pesqueiro do show, maca. Ele vai jogar de um lado para jogar do latinho dele, maca. Cuidado. Ah, é ali, é? É. Pois sim. Olha onde está crespo na água. Olha lá, está crespo. Olha lá, do ladinho dele, olha lá. Olha que caiu, olha lá. É, velho. Ou é do bleu ou nenhum pega. É. Vamos ver agora. Quem que é? Se a porca torce o rabo. Eu já peguei. O chão já pegueu, cara. Você não vai perder, né? É ali que eles estão roubando. É, eu joguei, estou no mesmo lugar. Chumbo, camarão, trabalho. Ah, é. Ah, é, robalote. Bonito. Olha aí, decoupa. Bonito o peixe. Vamos lá, pessoal. Mais um robalote no pesqueiro do Choma. Ah, peguei e joguei em cima do pesqueiro do Choma, lá. Eu estou deixando todo mundo. Claro, o cara acertou um atrás do outro ali, rapazinho. Deixa eu roubar um, né? Certo, Choma? Certo, cara. Parceiro é parceiro, né, Choma? Isso aí é campanha da fraternidade, né? Dividir o pesqueiro, dividir o pão, né? É bonito, hein, velho? É, bom. Não mostrou a cara ainda. Não mostrou a cara, hein? Olha. É, boa. Opa! E ele é da turma do Choma. Ele solta o camarão quando está no passaguá, né, Choma? É. Aqueles que você ensinou, né, Choma? É isso aí. Tem controle remoto aqui, você não está vendo. Ah, é isso aí. Controle remoto. Ah, bom. Abre a farpa. Lourou. Fecha a farpa. Vai deixar que eu pegue lá. E a terra, rapaz. É isso aí, né, Guilherme? Aê. Vamos ralar o dedo aqui. Isso é um ralador de polegar. Mais um robalito bonito. Olha aí o funilzão aí, ó. Terrível. Esses peixinhos aqui são... Pera. Pera. Vai lá, rapaz. Aê. Muito bem, seu Choma. O que você acha do pesqueiro aqui? Está na hora que a gente dá um descanso. Vamos dar um descanso. Vamos para outras paisagens. Vamos mudar o pesqueiro pegando um peixe atrás do outro aqui. Deu uns 20 aí, né? Ah, sei lá. Não contei. Tem bastante. Tem bastante. Olha, trabalhar o camarão bem sutilmente. Vamos para frente? Vamos. Vamos mudar o pesqueiro. Vamos em frente lá, pessoal. Agora é com o louro. Louro, você comanda. Tranquilo. Está na mão. Vamos desculpar. Ó, de novo, cara. Bateu de novo. Não bateu de novo, não. Cima do peixe, cara. É que eu já pesquei aqui umas vezes a conheção daquele estampo. E o que vem aí, cara? Um galo. Galo. Olha aí, ó. Olha aí, um galinho aí, ó. Um galito. É, no curral tem galinha, tem gado, tem cavalo. Tem pato. Olha aí, pessoal. Esse galo aqui. Bonito peixe esse aí, cara. Esse é um bonito peixe. Olha aqui, ó. Maravilha. Galito. Diversidade de pesca aqui em Tutoia. Peixe galo, roubalo, pescada. Primeiro. Vai pra vida, garotinho. Vou embora. Aê, estamos aí, cara. Boa. Olha aí, ó. Uma pescada. Olha aí, ó. Eita, pescada. O calafata, né? O calafata, né? Camarão vermelho com a campare. Fricção funcionando. Vai ser uma pescada. Tá cabeceando. Aí, ó. Aí a fricção. Deixa o trabalho. Chegou no líder. Olha, é o roubalão, cara. É, garoto. Vamos deixar pular. Não tem peixe. Você viu o que ele fez, né? Valeu, cara. Tá certo. Essa é a chance do peixe, mas que era bonito. Pegou a filmagem, pegou o peixe. Valeu, né, Chouba? Valeu. Também houve uma falha aqui técnica do pescador de ter deixado. É muito curto. Valeu, cara. Então vai. Não, ia pra vida mesmo. Ah, grudou bonito. Aê, vamos lá. Tem mais. Meio. Mais um, Chouba. Roubalo. A roubalo. Pela pegada, a roubalo. Vamos lá. Aqui, pertinho do barco aqui, ó. No mesmo lugar que pegou. Ah, é, ó. A precha lá nessa. É menor. Ah, vai o mesmo do Passaguá, Chouba. É outro roubalão. Aê, garoto. Tua bem, ó, trabalha, passa a fricção funcionar. Bem balanceada. Só uma vara 10,20. Aí, ó, trabalho da vara. Caminha 17, ontem foi para o naufrágio. Peguei o merote. Peguei o merote e o merote, a emoção foi muito grande. Esse tá no filó. Aê, garoto. Agora você acertou, hein? O bala, o bala, Chouba. Se você perde essa, você... Nossa, agora eu me senti averiçado. Boa, Chouba. A emoção, senhor, responsabilidade. Aê. Camarão vermelho, o Campari. Aqui tá um robalhinho. Um flechinho aí na faixa do quê? Um quilo, né? Que é o peixe que predomina, o robalho que predomina aqui. Aqui é só a flecha. Então, vai para a vida, garoto. E aí, valeu, pessoal. Pô, passa porra. Olha só. E aí, aqui, aonde... Pegou aonde estava ali, ó. Vamos ver o que que é. O robalhinho. Aí, não pule, não pule. Vai embora. Já foi embora. Falei, não pule, não pule. Mas ele pulou e foi embora. Vamos lá. É o primeiro do pesqueiro aqui. E vamos nessa. Já tinha batido uma vez. Agora bateu de novo, hein? Vamos lá. Um pouco mais fora, viu? Ah, bateu no meu também. Ó, bateu de novo. Bateu também, tu? Bateu. Bateu. É o melote. É roubalo. Que bom, hein? Bora ver que eu puxar aí, aqui. Isso é bom. Isso é bom. Tá lá! Nossa, só. É, bela roubal. Mano, é cabeça vermelha. Lindo, 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 cara. Olha só aqui, ó. Isso aqui, isso aí, ó. Cabarão Lagoinha. Meu amigo Pietro Moro. Cor Campari. Tá aí o lindo flecha. Pegou bom, pegou bonito, pegou firme. E vai viver mais um pouco, porque o ano que vem nós vamos pegar ele maior ainda. Olá, seu show. É isso aí, seu Edson. Valeu, show, mano. Tá aí, ó. Tá aí, meu amigo Fernando, aqui, ó. Vai pra vida. Vai pra vida. Solta o bichinho. Valeu. Vamos lá. Já foi embora. Firme. Bateu de nó aqui, ó. E aí, Fernando. Vamos lá, Fernando. A pricha. Baixa a vara. Baixa a vara. É isso. Vamos lá. Olha, sério. Dá uma mãozinha lá. Ah, já escapou, já. Escapou? Na caída. É uma pescada. Ah, pequenininha. Ah, pequenininha. Ah, pescadinha amarela ali, ó. Olha que cor mais linda que tem esse. Peixe, ó. Olha aí, pessoal. Pescada amarela. Linda, maravilhosa. Isso aqui é um peixe maravilhoso. Isso aí, ó, pessoal. Pescada amarela. Isso aqui passa dos 20 quilos. Pescada amarela. É um peixe lindo, lindo, lindo. Vai lá. Chama teu avô, teu bisavô. Vamos nessa lá. Aê. Boa. Mais uma, pique ruxa. Essa é a maiorzinha. Essa aqui, a briguenta aqui. Aê, ó. Aê, garoto. Olha só que coisa mais linda isso aqui, ó. A linda pescada. A pescada amarela, ela tem uma cor dourada, que é fantástico, viu? Parece ouro. Mais uma pescada. Pegamos o neto. Agora veio o filho. E nós queremos pegar o pai, e depois o avô, e quem sabe o bisavô. Vamos nessa aí. Vamos lá. Vamos soltar o bichinho aí. Aê, vai embora, gurião. Isso. Dá uma ferradinha. Dá uma ferradinha mais isso. Tá garantido. Cara, você pegou um peixinho, cara. Pegou um outro. Você tá rápido no gatilho, hein, mano? Bicho, é esse aí, ó. É? É maior que é isso, cara. É um corozinho. Corozinho, né? Aí o meu baguinho ainda ganhou, né? É. Primeiro dia lá. Fernando, é. Esse aí. Foi? Foi pra vida. É, foi pra vida. Achou, mãe. Foi na raça da linha ou foi? Na maciota. Como você falou. Na maciota. Só dando um toquinho na linha. Aí. Aê. Aí. Só na maciota, professor. Na maciota. Ó, aurecelio aqui. Do lado do barco, um flechinha, um flechão. Camarão. Lagoinha. Campari. Vai pra água, garoto. Aí. Isso aí, pessoal. Encerrando mais uma pescaria aqui em Tutóia. Com o meu amigo Choma aqui. Né, Choma? Isso aí. Esse esquema que você faz pra cá, trazendo o pessoal. Maravilhoso. Tá? Tinha de pesca. Isso aí. E uma satisfação muito grande aqui com o Fernando, cara. Era, Fernando. Foi um prazer pescar com você, viu? Prazer é meu de pescar aqui no Delta do Rio Parnaíba. Que, de acordo com o dono da nossa pousada, é o terceiro maior estuário do mundo. Olha aí, gente. Favela? O Rio Parnaíba divide, pra quem não sabe, os estados do Maranhão e do Piauí. Isso aí, Fernando. Estamos aqui. Aí, uma aula de geografia aqui, cara. É isso aí. Parabéns. Prazer. Obrigado pelo convite. É isso aí. Muito bom. Choma? Obrigado. Valeu, Fernando. Isso aí. Valeu, Choma. Estamos juntos. Choma, você é um grande organizador de tudo aí, Choma. Obrigado. Parabéns pelo teu trabalho também. Isso aí. Parabéns. Estou a primeira vez na turma do Choma. Que bom. Mas vai ter outras vezes. Várias outras. Você viu que aqui em Tutóia é muito grande isso aí, né? Isso aí. Então, pessoal, encerramos mais um De Condução de Pés. Tchau. 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 Tchau.